Olá pessoal, eu sou o Pablo da Old Books em Cadernação. Dessa vez eu trago para vocês aqui essa compilação de discursos do Adolf Hitler, intitulada Minha Nova Ordem. Trata-se de um livro editado originalmente entre 1941 e 1942, em um único volume. O cliente pediu que eu fizesse em dois volumes, o que eu particularmente considero uma escolha bem acertada, porque esses trambolhões, muitas vezes, são difíceis de serem manuseados e de a gente transportar quando é o caso. Então ele pediu que eu fizesse em dois volumes e eu acho que o resultado ficou legal. Trata-se de um livro de fato raríssimo. Teve uma única edição para uma editora chamada Meridiano, uma editora pequena, talvez criada até em função do esforço de guerra para divulgar esse tipo de material. O material de análise é um material que contém discursos do Hitler e a análise feita por um indivíduo, uma análise crítica. Então vamos aqui só à descrição básica aqui da capa. O livro foi composto aqui com lombada abaulada, com motivos decorativos na lombada e uma adoração simples na capa. Aqui uma folha de guarda, esse marmorizado azul. Agora vamos propriamente para o miolo aqui, frontispício. Hitler, minha nova ordem. Introdução de Raymond Graham Swing, prefácio desse Raul de Rossi de Sales. E os comentários são feitos por esse Raymond Graham Swing. Ó, Porto Alegre, edição de Meridiano. Não consta a data. Mas creio ali, mas esse livro foi publicado durante a guerra ainda. Aqui é o índice do primeiro volume. Fiz uma adaptação para deixar aqui o conteúdo do primeiro volume, com discurso de Hitler de 1918 a 1938. O miolo do livro não estava perfeito, mas como se trata de uma obra bem interessante, eu fiz uma limpeza de sujeiras, manchas. Então, de maneira geral, ficou bom. Está em muito bom estado, perfeitamente legível. O tamanho da fonte está bacana. Eu não mexi na configuração, eu não mexo. O que eu faço é limpar umas manchas, né? Remover algumas interferências, marca de caneta, alguma coisa do tipo. Quando é possível. E está aqui o segundo volume. Aqui na folha de rosto, eu coloquei aqui dois. Copiando aqui a folha de rosto. Um dos tradutores é o famoso tradutor e dicionarista Leonel Valandro. O segundo volume, que é o discurso de 1938 a 1941. Então, cada um desses discursos vem com um comentário. São bem interessantes. A compilação de muitos discursos do Hitler. Então, muito interessante. Então, digo a vocês sempre aqui, se vocês tiverem PDFs de obras raras. Que vocês queiram, livros raros, esgotados, como este aqui. Que vocês queiram ter em livro em capa dura. É só entrar em contato conosco, através do e-mail que está na descrição desse vídeo. Logo abaixo do título. Nós solicitem um orçamento. Nós ofereceremos um orçamento sem compromisso. Se você ainda não é inscrito no canal. Inscreva-se. Ative o sininho para receber os vídeos que quase que diariamente eu posto aqui. E se você gostou, deixe o like. Deixe seus comentários. E divulgue esse vídeo. Compartilhe esse vídeo para aumentar a relevância do nosso canal. Gente, muito obrigado e até a próxima. Tchau.